Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar esse vídeo então para falar a respeito da bateria no beta 10, né? Estamos já no beta 10, então nós estamos aqui para falar a respeito da bateria neste vídeo. Tô falando meio rapidinho que eu tô com medo do celular desligar, porque ó, está com 3%, tá? Tirei da tomada com 100%, falei, vamos fazer um teste real para saber o que realmente está passando. Então, tá aqui pessoal, olha, total de tempo 14 horas e 20 minutos em uso, tá? 8 horas e 30 minutos. No último vídeo eu dei uns toques sobre bateria, me precipitei dizendo que tinha mais do que já estava. Não pessoal, tá igual, estava no 9, no 8 ficou péssimo, esquentou no 9, consertou, então está com o mesmo desempenho, tá? Vamos ver aqui, ó, YouTube 24%, Facebook 13, OLX 10, Safari 9, AliExpress 8, início de tela bloqueado 7, Estúdio 7 e, opa, Estúdio 7, Messenger 5, né? WhatsApp 5 e aqui vai baixando até o final. Então, tá certo pessoal, olha, de 100% a 3%, tá? Este é o desempenho da bateria com o iOS 11, Beta 10, tá certo? 14 horas total, 8 horas e 39 de uso. Eu digo assim, um pouco além do moderado, não uso hard, mas um pouco além do moderado. Judiei bastante do bichinho e ele está aí com 3%, tá certo pessoal? Então, no final do vídeo das novidades ali, eu falei que estava melhor do que no Beta 9. Então, eu me enganei, tá? Tenho que reconhecer. Então, está o mesmo desempenho do Beta 9, que para mim já é muito satisfatório. Tá bom pessoal? O canal está crescendo, só quero deixar uma dica para o pessoal aí. Tem pessoas novas chegando e pessoas fazendo... Sejam bem-vindos todos, mas pessoas fazendo comentários maldosos, tá? Então, se fizer um comentário assim, dizendo, ó, você errou nisso, é assim, obrigado. Você tinha que fazer desse jeito, obrigado. Você tinha que melhorar, obrigado. Mas comentários xingando, rebaixando, enfim, aqueles comentários maldosos vão ser excluídos, tá? Hoje já andei excluindo comentários e vou excluir quantos for necessário. Porque neste canal o respeito prevalece, tá? O meu respeito para com vocês e o respeito de vocês para comigo, tá certo? Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus. Se hoje não foi bom, amanhã será melhor, tá bom? Deus abençoe.